E você vai vir junto comigo, deixa o seu like, se inscreva no canal 50 mil é minha meta pra 2021 Pra muita gente pode ser pouco e pra muita gente pode ser muito E ser relativo, então se você quiser aprender educação financeira E vir comigo nos meus cursos, no meu treinamento Ou gratuitamente no YouTube Eu vou estar te dando passo a passo e te entregando tudo Pra você ter sucesso financeiro Vamos lá, vamos investir Vamos ver qual investimento que eu vou fazer hoje Que vai ser pra minha reserva de segurança Reserva de emergência Como eu tava falando, a reserva de segurança tem que ser D mais um Vou ver os CDB, quais valores Os CDB, como você tá vendo aqui São prazos muito superiores que eu tô desejando Então, vamos de novo fundo O que é o fundo DI? Fundo de investimento Os fundos de investimento são pessoas, grupos de analistas Que pegam o seu dinheiro, você paga uma taxa administrativa Pra eles investirem pra você E você ganha o que o fundo ganhar Se você escolher um fundo DI Aqui é o risco do fundo Aqui o fundo tá em alta D mais 5 Você pode resgatar em 5 dias Risco muito alto 14 dias de resgate Quando o fundo tá fechado O fundo é tão bom Tem uma retabilidade tão boa Que praticamente se esgota as vagas do fundo Então o fundo fecha Não quer dizer que o fundo tá falhando Ou que o fundo tá quebrado Aqui ó 500 reais no mínimo Fundo D mais 1 Esse fundo você poderia investir nele Que a liquidez é rápida É praticamente imediata Fundo de mil reais Tá dando em 12 meses Com alta de 13,79% Tem diversos fundos Como eu te falei O fundo São 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 Empresas São São MPJs Pessoas Como se fosse um condomínio Você tá pagando pra alguém Investir pra você Tem diversos fundos Fundos de ações São mais arriscados Tem fundos de papéis Tem fundos De tijolos Tem diversos fundos Pra você investir E o fundo Da reserva de segurança Tem que ter um fundo D mais 1 Então Ou então Tesouro direto Ou então CDB Com liquidez imediata Renda fixa Tesouro direto Eu vou estar investindo hoje No tesouro selic Que é esse último aqui O tesouro selic Tem uma liquidez rápida A taxa selic Está baixa Não seria Não é Esse fundo Não é pra fazer lá Uma caixa de segurança É só pra você Ter a reserva Eu falei A primeira reserva É de mil reais Depois você vai Pra as dívidas No curso Assessoria financeira Eu falo Passo a passo Como se fazer isso Com mais detalhes Aqui Depois dos mil reais Você vai ter que liquidar Essas dívidas Da menor para maior Você fazendo isso Você Liquidando a primeira dívida Vai te dar uma satisfação tremenda Depois que você liquidar Todas as suas dívidas Como é que tu faz isso? Separando 10% do teu orçamento Rodrigo Não sobra nada Não importa Corta gasto Deixa de pagar alguma coisa Você precisa Se pagar primeiro 10% Primeiro Pra fazer a reserva Segundo Pra sair Liquidando as suas dívidas Menos a da casa Aqui não tem como eu te explicar Mas no curso Eu te explico Tintim por tintim Da dívida da casa Mas Depois que tu Pagou Suas dívidas Tu vai fazer Tua reserva de segurança Tua reserva de emergência De 3 a 3 meses Das suas contas Lembrando do teu orçamento Que você tem que saber Dessas despesas Você sabendo das suas despesas Você consegue Fazer Quanto que eu tenho que ter 3 a 6 meses Das minhas contas garantidas E se você for um pouco mais Querer mais segurança Fazer tua reserva de 1 ano Depois disso Começa o investimento Então Vamos fazer Vamos comprar o título do tesouro Na prática Houve um probleminha Mas vocês entenderam Como é que você faz Você vai Escolhe um desses títulos Pra tu fazer tua reserva de segurança De mil reais Ao vivo é assim mesmo Você viu Eu investindo Foi até A cena O sistema não Completou Eu vou estar completando O investimento Você precisa fazer tua reserva de segurança É o primeiro passo Antes de investir Não adianta Querer comprar Ações Comprar perreno Comprar Sem fazer tua reserva Eu espero que você tenha gostado Deixe seu comentário aqui Se inscreva no canal No meu canal no YouTube No meu Instagram Até a próxima Tamo junto Me ajuda a te ajudar Em 2021 Vamos ter vários cursos Vários treinamentos E um instituto Praticamente surreal Na sua vida E muito obrigado Esse é só o primeiro passo Só a reserva Eu vou estar investindo Montando Relembrando Montando minha carteira Junto com você Ao vivo No YouTube Vou liberar os vídeos depois E passo a passo Até montar Uma carteira Pro final do ano De 50 mil reais Praticamente E vou ver os juros Que esse valor vai render O primeiro ano Vai ser 50 mil 2021 O segundo ano 150 mil O terceiro ano 300 mil O quarto ano 500 mil E em cinco anos Um milhão Você quer um milhão? Então venha Faça Junto comigo O processo O projeto O passo a passo Pra você Enriquecer Até mais Pra você Um milhão Pode ser muito Em um ano Ou pode ser pouco Não sei Eu sei que eu vou te ensinar A jornada Pro enriquecimento Até mais Até mais